O que é o Chacra 3 Irmãos? Eu era dono de uma rede de lojas já, então a minha rotina, mesmo não sendo atleta, sendo não, eu sempre fui atleta, mesmo não estando no cenário competitivo, eu mantinha meu estilo de vida. Então o que eu fazia? Eu trabalhava da sete e meia ao meio dia na fábrica, meio dia eu ia pra essa academia, do amigo meu, e do meio dia a uma e meia eu treinava lá, e da uma e meia até oito, nove, dez horas da noite eu ia nas lojas fazer o meu trabalho com as lojas, atender alunos, atender consultoria, mas principalmente administrar as lojas. Eu me lembro, é o primeiro dia até que você montou pra mim. Lembra mesmo? Eu não fiz. Exato. E assim, pra galera entender, o dono da academia naquela época, pra quem não sabe assim a história, mas também não tenho problema nenhum em contar, porque é uma verdade, e a verdade tem que ser dita porque eu tenho meus amigos e eu não julgo eles pelo que aconteceu, até porque toda a história tem três lados, né? Um lado que é noticiado, um lado da verdade e um lado que são das vítimas, né? O dono dessa academia, Maurício, na Chácara Três Irmãos, era o Fulvio. Beijo, Fulvio e Ju! Que são... o Fulvio é o... que o pessoal chama de Cigano Maromba, e que, vamos dizer assim, foi um personagem ali na época cancelado, né? Na época dos cancelamentos foi cancelado por conta de uma situação envolvendo o nome da esposa dele. E também o nome, consequentemente, dele. E muitas pessoas, até hoje, Maurício, me cobram uma atitude, né? Do tipo, eu queria uma declaração sua sobre o Fulvio e sobre tudo o que aconteceu. Eu faço declarações sobre a minha vida. Não sobre a vida de outras pessoas e nem dos meus amigos. E todas as pessoas com quem você tem amizade, você tem amizade até um certo limite. Você tem liberdade até um certo limite. A tua liberdade se encerra quando você começa a querer entrar na liberdade da pessoa. O que o Fulvio e a esposa dele, a Ju, fazem no trabalho deles. O que eles deixam de fazer. E o que eles estão ou não certos, não sou eu quem tenho que avaliar isso. Muito menos publicamente. Muito menos publicamente. Isso é uma questão deles. E por que eu estou falando isso? Porque foi o Fulvio que me apresentou a Tati. Então, eu conheço o Fulvio há muitos anos. Você tem que agradecer muito ao Fulvio, né? Tipo... A melhor coisa que aconteceu na sua vida. Foi o Fulvio que me apresentou. E eu sou muito grato a isso. Porque, afinal de contas, o Fulvio me apresentou a minha esposa, né? Com quem eu tenho dois filhos. O amor da sua vida. Exato. Então, não sei se o Fulvio vai estar assistindo. A Ju vai estar assistindo. Fulvio, obrigado. Obrigado por ter feito isso por mim. E, entre outras coisas, é um cara que sempre foi meu amigo. Sempre que eu precisei, esteve ali do meu lado para me ajudar. Poxa, o que eu precisasse, né, Maurício? O Maurício também. O que ele precisasse. Se a gente estivesse aqui e falasse assim... Pô, Fulvio, a gente está mudando umas máquinas aqui de lugar. Você pode dar uma força, cara? Ele viria aqui, como veio. E passaria a tarde inteira movimentando máquina para a gente. Exato. Quantas vezes a gente já não viajou e ia chegar a máquina no CT aqui? E ele, não, eu vou lá. Fica tranquilo. Eu olho tudo. Então, é um cara muito legal. É um ótimo amigo. Infelizmente, esse fato ocorrido acabou. Afastando a gente. Nunca mais, desde então, a gente teve contato, assim, de sair para comer alguma coisa. De bater um papo. Eu acredito que, talvez, ele também tenha se afastado. Ele também, talvez, tenha ficado aborrecido comigo por conta de um podcast que eu fiz lá no Renan, ao qual eu deixei claro que eu não tenho como me envolver 100% com o que as pessoas fazem. E talvez ele tenha mal interpretado isso. Mas uma coisa é fato, eu quero deixar aqui publicamente. As coisas que acontecem na vida pessoal e profissional dele, os problemas que ele está passando, não tira dele o que ele foi nos momentos amigo. Ter apresentado a Tati para mim, ter vindo aqui várias vezes no CT, ajudado a mim, ao Maurício, a todas as pessoas que estavam aqui no CT, sempre um cara muito legal, um cara muito do bem. E agora, questões da justiça não cabem a mim. Não sou eu que vou julgar ele. Eu só desejo o bem para ele, porque é um cara que me fez sempre muito bem. Eu vou continuar desejando o bem para ele. E se ele precisar de alguma coisa, ele sabe que ele vai poder contar comigo. Certo, Maurício? Certo. Voltando a 2006, onde a sua vida mudou completamente. A Tati tinha 18 anos de idade, Maurício. De 17 anos. Não, não. Lá vai começar a asneira. Não, quando você... Para de falar isso, porque... Me conhece... Não, não, para. Eu entrei na academia. Tati, não começa a falar isso. Você era maior de idade, você está viajando. Sim, não. Então pronto, você tinha 18. Eu conheci você já com 18 anos. Sim. Já com 18 anos. Eu não te conheci com 17. Isso, com namorado. Porque eu entrei na academia com 17. Não, nem como namorado. Não importa, mas eu conheci você, você já tinha 18. Sabe por quê? Porque você já estava na faculdade. Sim. Então pronto, eu conheci você. Primeiro semestre. Exato, você já tinha 18 anos. Tati, não. Eu falo para você, Maurício, não vai dar certo. A Tati, não. A Tati joga uma dessa como se eu tivesse conhecido ela menor de idade. Não, eu disse que eu entrei na academia. Não, você disse que eu tinha conhecido você menor de idade. Não fala besteira. Não, não foi isso. Eu conheci você, você já tinha 18 anos de idade e já estava na faculdade. Não, é. Não, vocês não entenderam. Ela viaja. Vamos lá. Eu entrei com 17, conheci o Renato com 18, no primeiro semestre da faculdade, que ele foi me ajudar em química, porque eu falei para o Fulvio, Jesus amado, eu vou bombar nessa matéria. E aí ele me ajudou. Né, amor? O Fulvio chegou para mim e falou assim, Renato, na verdade é o seguinte, a Tati era a menina mais bonita da academia, certo? De longe era a menina mais bonita da academia. E... Só que ela não dava conversa para ninguém, entendeu? Ela não dava conversa para ninguém. A única pessoa com quem ela cumprimentava e conversava era o Fulvio, que dava personal para ela. E aí, vários caras chegavam ali perto e ela dava só toco seco ali, entendeu? Só toco seco. Só que ela ficou enfesada porque, Mauricião, diferente dos demais, eu não dava bola para ela. Você era difícil, Renato? Não, era difícil. Entendeu? A estratégia é o seguinte, Mauricião. Tem duas estratégias. Tem o famoso do cara chato que fica ali toda hora tentando, né? E tem aquele cara que vira e fala assim, ok, você é uma menina bonita, ok. Mas, você ali, eu e aqui, entendeu? Cada um entendeu na sua. Mas eu já tenho três na fila. O quê? Você. Quando eu conheci o Renato, ele já tinha umas três meninas que ele estava de olho. Mas ele era sério. Era sério com as três. Não, porque ele não demonstrava assim que ele estava afim, sabe? Aí, o Fulvio chegou para mim e falou assim, Renato, sabe aquela minha aluna lá, tudo tal? Eu falei, sei. Cara, ela está com dificuldade de bioquímica. Por que você não dá aula para ela? Aí, eu falei, opa, agora eu tenho uma entrada. Agora eu tenho uma entrada. Tem um motivo. Exatamente. Aí, eu cheguei nela e falei assim, oi, tudo bem? Tudo? Ela, oi, tudo bem? Falei, pô, o Fulvio falou para mim que você está com dificuldade de bioquímica, tudo, né? Eu sou professor de química. Eu acho que eu consigo te ajudar a ir em bioquímica com muita facilidade. Ela, nossa, está muito difícil, eu tenho uma prova e eu estou preocupado e tal, tudo. Sério que você me ajuda mesmo? Falei, ajudo. Pode deixar que eu te ajudo. E aí, ela marcou comigo, só que, cara, eu estava muito enrolado de trabalho para variar. Como sempre. Aí, eu dei um cano uma vez. Ah, foi difícil, Renato. Eu dei um cano uma vez. Aí, eu encontrei... Foi de trabalho mesmo ou foi meio da maldade, Renato? Não, não, foi de trabalho. De verdade, foi de trabalho. Aí, calma, primeira vez foi de trabalho. Aí, na segunda, aí eu encontrei ela e falei, puxa, não deu certo, tal, tudo, mas vamos marcar para, tipo, dois dias após. Ele tinha combinado de ir em casa com a minha mãe, porque ele falou... Sim, é, não, ia na casa dela, com a mãe dela, tudo certinho. Aí, eu cheguei na segunda vez. Aí, eu falei assim, poxa, deixa eu ligar para ela para confirmar, né? Aí, eu liguei, posso contar essa história? Pode. Aí, eu liguei para ela, né? E aí, cara, a mãe dela, muito engraçada, cara. Eu liguei, né? E eu todo... Mauricião, eu sou todo ortodoxo, né? Olá, boa tarde. Eu gostaria de falar com a Tatiane, ela. Quem quer falar com ela? Aí, eu falei assim... Ah, é o Renato. Aí, o telefone foi tomado por um silêncio. Ela não falou assim, só um minuto, não, silêncio. Daqui a pouco, veio uma voz. Tatiane! Telefone! Falei, nossa, até minha face é assim, ó. Ela deu um berro para chamar a Tati. E a Tati sabe, eu odeio que gritem. Mas ele fala alto, tá? Falar alto e gritar, você também fala alto. Seu pai fala mais alto. Todo mundo, o Gui fala alto, o Thales fala alto. Falar alto e gritar são coisas diferentes. É verdade, que eu detesto. Eu detesto que gritem. Eu continuo fazendo isso. Entendeu? O Tati sabe, você quer me ver nervoso em casa, é se as pessoas, por exemplo, tipo, você está na sala, aí você grita para a pessoa lá no quarto, entendeu? A metros de distância eu vi. Cara, isso me deixa atribulado. É por isso que o Renato sai às sete da manhã e chega só às duas da noite. Eu, a Gil e o Thales, é um gritando aqui. Aí, cara, aí ela não respondeu, eu acho. Aí ela gritou de novo. Tatiane, sua filha da puta! Telefone! Sabe o que eu fiz, Maurício? Eu desliguei o telefone, velho. Eu desliguei o telefone. Eu falei, meu amigo, que negócio é esse aí, cara? Eu falei assim, estou fora disso aí. Desliguei o telefone. E aí eu falei assim, eu acho que eu não vou dar aula de bioquímica para essa menina, não, cara. Essa casa só tem doido, velho. Só tem doido. E aí, só que depois eu vou entrar no assunto da mãe dela, tá? O assunto da mãe dela é muito extenso. É muito interessante, muito legal. E aí acabou que eu dei cano nela a segunda vez de novo. Essa menina ficou brava, Maurício. Eu falei para a mãe, cara, só porque ele entende de bioquímica que é um negócio difícil? Penso, o quê? Ela ficou muito irritada. Muito irritada. E aí acabou que a gente foi se falando e... Você foi me encontrando na academia. Fui encontrando na academia. E aí, de certa forma, a gente foi criando ali um laço de amizade com pouquíssima liberdade, tá? Então, tipo, nem beijo no rosto, assim, nada. Era oi, tudo bem e tal. E ela conversando e a gente ia aumentando ali a sintonia da conversa. Na verdade, a Renata é tão séria que uma vez o Fufo chegou para mim e falou ó, tem um amigo meu que quer namorar com você. Aí o Renato entrou. Aí ele falou assim, não é mesmo? O Fufo falou, não é mesmo o Renato? Ele falou, é. Entrou. E passou assim, falei, não é possível, esse cara só quer, né? Ele foi aquecer o manguito, Tati. É. Eu falei, esse cara só quer, né? Não quer nada sério. E aí acabou que ele acabou que eu fui conversando com ela e a gente foi construindo ali uma certa amizade até o dia que eu convidei ela para tomar um suco, dar uma passeada. Maurício, você acredita que essa desgramada saiu comigo? A gente conversou, bateu um papo. Eu tentei beijá-la duas vezes, ela não deixou, velho. Não, claro. Primeiro, vamos falar, né? O Renato foi meu segundo, meu quase primeiro namorado, né? Que o outro nem conta. Então, foi quase meu primeiro namorado. Ela não deixou o Maurício? Ele tinha 30, eu 18, pensa. Já era muito esperto. O cara do Renato é o melhor. Esperto, eu esperto. Ela me deu 3, 4 tocos no dia que a gente saiu e o esperto sou eu, Maurício. Era suco de pera. Suco de pera. De pera. Só se era suco de pera, mesmo. Essa foi boa. Eu tava aqui. Obrigado aí quem mandou no chat. Essa minha pera foi boa. E aí, Maurício, ela me deu uns 3 tocos na primeira vez. Chegou na segunda vez, eu falei assim, cara... Eu tava interessada em passar na prova, né? Chegou na segunda vez, eu comecei a ficar preocupado. Falei, caramba, essa menina vai tomar só meu tempo, né? E aí, chegou na segunda vez, eu saí com ela novamente, Maurício, e nada de novo. Nada. Aí, ela... Eu... Aí teve um... Aí ela me ligou, me ligou, mandou mensagem. Você falou pra mim na academia, eu posso ir na faculdade, na sua faculdade? Aí eu falei assim, no intervalo? Aí você falou assim, aí você falou, pode? Aí eu saí do trabalho, eu tinha uma loja do ladinho ali. É. Da... Da Silavuena. No Ipiranga ali, do ladinho da... Ah, não, eu estudei, foi no... Você estudeu ali mesmo? É. Na... Na São Camilo. E aí eu saí dali, quando foi umas 8h45, aí, Maurício, ela entrou no carro, eu dei um abraço nela, e enfim... Não deu, não, você já me deu um beijo logo, não deixou nem eu respirar. foi um abraço. E aí, enfim, houve um primeiro beijo, Beijo bom. Ficamos beijando um tempão. E tô te zoando aqui, falando que você zoou a história do Muzi ainda, Renato. Que história? Por quê? Porque o Muzi demorou não sei quanto tempo também pra ficar com a Rogério. Não, não, mas o Muzi foi o contrário. O Muzi se fez de difícil. Esqueceu? Do Muzi, ele não quis beijar. Ô, Tati, ele não fez uma cartinha. O Muzi uma hora falou assim, cara, lembra que o Muzi falou assim, cara, será que ele é gay? Lembra que a Roberta falou pra mãe dele? Não, eu não, eu tava tomando toco. Ele tava escolhendo quem ele queria, tinha algumas pessoas na lista. E aí eu vou contar porque que ele me escolheu. Posso? Eita, eu vou falar com o cara do Renato. Minha teoria? Ah, isso eu sei com as suas teorias. Eu não sei, Renato. Corta o microfone, agora ou não? Vixe, eu acho que vai acabar a energia, Renato. Ô, Renato. Deixa eu falar com a minha teoria, você fala se é verdade ou não. Deixa eu falar, assim, né? Enfim, aí ele me deu um beijo gostoso, como beijando, 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 aí tudo que passou, a gente começou a namorar, né, tudo e tal. Começou a namorar, assim, uma semana, e aí, ele pediu pra ir na casa dele, porque ele morava sozinho, normal. A minha mãe sempre foi assim, super tranquila, super confia em mim. E a primeira vez que eu fui dormir na casa dele, eu, né, coloquei uma roupa e dormi mesmo. Entendeu? E aí, o que acontece? A minha teoria é o quê? Você tá acostumada a sair com um monte de periguete, tudo e tal, e aí eu dormi, e aí você falou, hum, essa é pra casar. Mas calma, que depois, nas próximas, eu fui aprendendo a não dormir, né, daí foi tudo ótimo. Ai, velho, eu não vou ler o chat, tem umas mensagens no chat pesadas, tem super chat, mas, nossa, meu Deus. Que mensagem no chat, no super chat? Não foi a verdade? O Renato já aprontou muito na vida, a gente precisa falar a verdade. Com 30 anos, eu fui até obrigada a falar pra mim enquanto começaram a namorar comigo, ó. Não, não, calma. Eu tô atratando muito sem filtro, velho. Ela pega no embalo, Renato, ela vai, sabe, assim, ó. Não, não, ele disse o seguinte, ó, já aprontei muito, eu já aprontei muito, então eu preciso ser sincero com você, tem umas três, assim, que me ligam, tudo e tal, então, ó, tá aqui meu telefone, eu vou trocar de número, não sei o quê, não sei o quê, e vou começar um negócio sério, porque ele falou que me amava na primeira vez que ele ficou comigo, isso é verdade, verdade. Ó, ó, pode ter sido charminho, mas... E não adiantou nada, Maurício, mesmo assim, sinal fechado. Nem essa estratégia adiantou. Aí ele pensa, não, Maurício, a primeira vez que ela foi dormir em casa, cara, desgramado, eu durmi de calça jeans, Maurício. Não, eu durmi de calcinha, mas não fiz nada com você. Não, de calça jeans a primeira vez. Não, bizarro, velho. Não, ela deu muito trabalho, Maurício, ela deu muito trabalho. Ai, 7500 pessoas já, Jogo muito duro da Tati, a Tati foi um jogo muito duro, cara. É, isso é verdade, acho que, confesso que você teve um pouquinho de paciência, né, porque daí, mas também depois que o negócio começou, né, pegar fogo, aí foi, né. Ô, Renato, tu tá feio o negócio, velho. Só demorou um pouquinho pra engrenar, né, mas depois... Eu tenho oor, tipo, choro,